Oi gente, tudo bem? Sou Débora Nogueira do canal Débora Corte Artes Vlogs, convido a vocês participarem do canal, se inscrevendo, compartilhando, deixando seu joinha, assistindo os anúncios que ajudam a gente a ganhar algum dinheirinho e comentando logicamente. E eu vim contar uma história pra vocês da Maricota. Ano passado, minha mãe ficou quatro meses no hospital e eu fiquei com ela quando eu retornei ao Brasil, em agosto, teve uma feira de artesanato e eu conheci a Dona Célia e a Ana. E ela fez a bonequinha que eu dei o nome de Maricota. Ainda falei pra ela, Dona Célia, eu vou comprar ela pra dar de Natal pra minha mãe. Tá bom? Passados os dias, eu fui buscar a minha mãe onde ela mora pra trazer ela para o Brasil, onde ela morava, né? Que ela faleceu. Só que o nosso voo chegaria em Varginha, dia 22 de dezembro. E a feira de Natal ia ser até dia 23 de dezembro. Falei, beleza, cheguei, dou uma corridinha lá no VTC onde foi a feira, pra eu poder comprar a Maricota pra dar pra ela no Natal. Mudou tudo, a gente chegou dia 23 da tarde, eu já não tinha jeito de falar com a Dona Célia, não tinha como me buscar e ficou. Minha mãe faleceu, duas semanas depois teve uma feira. Aí, a Dona Célia com a Ana me deram de presente a Maricota. Então, toda vez que eu acordo, eu dou beijo nela, eu pego ela no colo, eu vou mostrar pra vocês como ela é linda, eu sou apaixonada com ela. Não sei se ela me faz lembrar, porque desde a primeira vez que eu vi, eu falei que eu queria dar pra minha mãe. Ela tá me fazendo uma grande companhia. Espero que vocês gostem da Maricota, eu vou mostrar pra vocês agora. Essa é a Maricota, olha a limpezinha, olha o roxinho dela, que coisa mais linda. A roupinha de crochê. Olha as coxinhas dela, o cabelinho, tem lacinho, toda arrumadinha. Essa é a Maricota, gente. Foi o grande presente que eu ganhei. Eu só agradeço a Dona Célia e a Ana por esse presente. Muito obrigada, Deus abençoe muito vocês.